Fala aí pessoal, tudo bem? Como seria bom se você pudesse pegar um conteúdo que já tem muita visualização de qualquer nicho na internet e poder refazer ele com as suas próprias palavras sem ter muita dificuldade pra isso aí. Eu vou te mostrar hoje uma ferramenta que vai permitir você recriar um conteúdo do próprio YouTube e rapidamente, com apenas um clique praticamente, você vai recriar esse conteúdo com um conteúdo novo onde você vai poder fazer, sei lá, um canal de notícias, um canal de receitas, de curiosidades, né? Qualquer canal que você teria que fazer uma pesquisa enorme pra criar aquele conteúdo, você vai poder criar sua notícia original, seu canal, seu vídeo original com apenas um clique aí. Vou mostrar como você faz isso aqui hoje, beleza? Então se você tem interesse em criar canais pro YouTube, tem dificuldade em criar roteiros, né? Coisas desse estilo aí, assiste esse vídeo até o final que tá bem legal e pode te ajudar também, tá bom? Eu vou deixar aqui também na descrição um curso gratuito que te ensina aí como que você cria o primeiro canal no YouTube, como que você já inicia aí nesse mercado. Se você não tiver um canal, não sabe como que funciona isso aí, você vai aprender passo a passo em 5 aulas gratuitas, tá aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos lá. Beleza, eu tô aqui com a minha tela sendo compartilhada com você aqui, ó, no canal no YouTube mesmo, né? Um canal que mostra vídeos aí. E se você quiser se reescrever um conteúdo, seja ele em inglês, seja ele em português, tá? Qualquer conteúdo você pode transcrever e criar o seu conteúdo novo, né? Com outras palavras, imediatamente, com um clique, beleza? Olha o poder que tem essa ferramenta legal que eu vou mostrar pra você. Você vindo aqui, ó, se você tem um conteúdo em inglês, você quer transformar em português, se você tem um conteúdo em português, quer transformar em inglês, dá também, beleza? Você vai clicar aqui, por exemplo, vamos ver essas notícias aqui, ó. Pega uma notícia aí, ó, geralmente é só tragédia essas notícias, mas vamos lá. Terremoto na Síria, né, né? Passa os números de mortes no terremoto na Turquia e na Síria. Então vamos clicar aqui no vídeo. É uma notícia que tá acontecendo aqui do UOL, né? 2 mil visualizações a 20 minutos. E com essa ferramenta aqui, você vai ter esse botãozinho aqui que leva lá no chat GPT. Quando ela levar aqui no chat GPT, ó, ela já vai começar fazendo uma... um sumário, um resumo da notícia pra você. Ela vai fazer um resumo, tá? Esse resumo, você pode esperar ele escrever pra você. Ele tá criando aqui até em inglês, né? Se você fosse fazer um canal em inglês, você já tinha a notícia pronta aqui, tá? Notícia curtinha e tal. Mas esse é um resumo. Você vai falar pra ele assim, ó. Reescreva essa notícia como se fosse um youtuber dando a notícia. Dando a notícia. Fala assim pra ele. Ele vai reescrever a notícia pra você. Ou seja, a notícia é uma notícia real, né? Notícia válida. E você vai ter um conteúdo reescrito pra você aqui no chat GPT como se fosse na linguagem de um youtuber. Então você já tem aí até o jeito de falar aqui, né? Feito pra quem trabalha com o YouTube. Então se você aparece e você não aparece, você já tem tudo aqui pronto pra você. Você só vai precisar montar as imagens. Se você faz canal Dart, você pode montar as imagens, né? Com vídeos de banco de vídeos e tal. Se você faz canal aparecendo, você só vai ter que narrar a notícia aqui, né? Você dá uma lida nela e você já sabe o que você vai ter que falar aqui. Então você não precisa... Você não vai estar falando exatamente o que aconteceu, né? Exatamente como aconteceu aqui, né? Da forma que foi feita a notícia. Mas você vai estar falando com outras palavras. Ele já deu o script pra você aqui, ó. Vídeozinho de um minuto, um minuto e meio, dois minutos. Prontinho pra você aqui, beleza? Então você pode fazer isso com qualquer vídeo. Se você vier aqui e escrever. Receitas de cookies. Aí a gente tem aqui algumas receitas. Vamos achar aqui uma receita, né? Essa aqui, ó. Vou clicar nessa aqui. Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é uma receita super tradicional. Vou abrir o vídeo aqui e vou clicar aqui em cima. Vou clicar em transcript. Ele vai trazer pra cá e vai fazer um sumário da receita pra mim. E depois que ele fizer o sumário, eu posso falar a mesma coisa. Reescreva essa receita como se fosse um youtuber. Ensinando a fazer essa receita aí, beleza. Ele vai fazer isso pra mim, ó. Reescreva essa receita como se fosse um youtuber. Como se fosse separado um youtuber. Aí ele vai reescrever pra mim o conteúdo como se fosse um youtuber, tá? No caso a receita acima. Essa aqui, ó. Tá? É um vídeo, né? É o texto. Ele vai reescrever pra mim. Como o chat GPT tem esses problemas aí de lentidão e tal. Às vezes trava aqui, né? Mas no fim das contas, você tem o negócio funcionando aqui pra você. Olha lá. Tudo bem hoje? Hoje vamos fazer uma receita incrível de cookies e gotinha de chocolate. A gente vai pegar essa receita aqui. Vai reescrever ela como se fosse um script de YouTube, tá? Depois você pode vir e fazer o vídeo lendo ele. Você pode fazer o vídeo em canais dark, né? Com voz sintética. Você pode fazer montagens com vídeos. Você pode fazer todas as formas que a gente já ensinou aqui no canal. Beleza? E agora eu vou mostrar pra você qual que é a ferramenta, né? É uma extensão Chrome, como você viu aqui. Você vai vir aqui no YouTube. Eu vou compartilhar a tela novamente. Essa aqui, ó. YouTube Sumare com chat GPT. Você vai clicar aqui e clicar usar no Chrome. Quando você fizer isso, todos os vídeos que você for assistir vai aparecer isso aqui. Além dela fazer pra você também os capítulos dos vídeos do YouTube, tá? Separa o seu vídeo em capítulos. Isso aqui, se você colocar na descrição, já é algo legal aí. que você pode usar pra SEO do seu vídeo e tal, pra separar seu vídeo em capítulos. É algo que ranqueia melhor o seu vídeo, ajuda melhor no desempenho do seu vídeo aí no geral. Beleza? Clicou nesse botão que ele leva lá no chat GPT. E você pode perguntar pra ele, falar pra ele reescrever na linguagem que você quiser aí. Tem também outras funcionalidades aqui, ó. Você pode copiar esse texto, colar, pular para o tempo corrente e tal. Se quiser pular, né? Você vai clicar aqui e pode pular. Eu vou colocar essa parte, tá vendo? Aí vira capítulos mesmo do vídeo. Você separou em capítulos pra você ouvir. Essa ferramenta faz duas coisas. Ela cria pra você o sumário do vídeo, que é os capítulos do YouTube, com aquele tempinho separado. E também permite você criar um conteúdo novo em cima de qualquer conteúdo que seja falado no YouTube, né? Ele pega a legenda, lê a legenda e cria pra você um conteúdo novo, você pedindo pra ele aí. É algo legal pra você criar roteiros aí, perfeito, pra crescer no YouTube. Espero ter ajudado com essa dica. Aqui embaixo tem o treinamento Pulo do Gato com várias ferramentas de inteligência artificial incluídas na comunidade Gatoconha. Todos os planos Pulo do Gato tem a comunidade Gatoconha agora. Vou dar uma mostrada pra você agora, ó. Beleza, eu dou aqui com a comunidade Gatoconha tem esse menu aqui do lado que se chama inteligência artificial. Esse aqui, ó, como se fosse o chat GPT treinado pra ajudar no YouTube, tá? Pra ajudar em marketing digital YouTube. Na maioria das vezes é YouTube, tá? Você consegue aqui, por exemplo, imagens gratuitas na internet. Você escreve aí, é, cookies. Ele vai achar pra você uma imagem sem direitos autorais de cookies. Você pode usar essa imagem em qualquer vídeo seu pra fazer o conteúdo do vídeo, igual eu mostrei ali. Você escrever... Eu tô escrevendo aqui em inglês, mas você pode... Você pode escrever em português também, tá? Só que nem sempre vai dar um resultado legal. Tipo, se você escrever receita, pode ser que ele mostre um negócio que não tem muito a ver lá. Deu certo, ó. Escreveu aqui, receita, tem prática de comida. Então, você sempre coloca aqui, tá? Bolo. O ruim de escrever em português é isso. Às vezes você escreve em português e parece um negócio nada a ver, assim, tá vendo? Mas você pode sempre pesquisar imagens aqui. Tudo fica registrado. Inteligência artificial, minhas imagens free. Tudo que você pesquisou tá aqui, é só pegar depois, tá? Todas as imagens ficam aqui, uma embaixo da outra, pra você usar aqui, beleza? Inteligência artificial, você tem um criador de reescrever texto. Você pode colar aqui qualquer texto aqui num gatocon que ele vai reescrever pra você com outras palavras. Que é como se fosse o que eu mostrei agora, mas você pode pegar texto da internet também, tá bom? Você tem também o gerador de ideias. Ah, eu quero fazer um vídeo de receita de cookies. Igual eu mostrei ali. Eu vou colocar gerar conteúdo, ele vai fazer uma busca aí, vai escrever pra você ideias, pra você... Olha lá, receita de cookies de chocolate com gotas de chocolate. Uma ideia de vídeo. Receita de cookies de avelã. Outra ideia de vídeo. Receita de cookies de aveia. Outra ideia. De coco, de limão. Então, eu já tenho cinco vídeos pra gravar no YouTube aqui, tá? Se você tá sem ideia, você tem aqui o gerador de ideias. Gerador de título, gerador de copywriting, gerador de roteiro, tá? Você pode ter um roteiro completo aqui de vídeo pro YouTube. Gerado com inteligência artificial, completo aqui. Ele até te dá dicas de o que você deve usar de imagens na edição pra fazer canais dark, tá bom? Gerador de SEO, gerador de tags. Ideias de thumbnail, nossa. Receita de cookie de avelã. Se eu fosse criar uma thumbnail, o que eu ia pôr nessa thumbnail, né? Se você já falar, não sei, que ideia que eu poderia ter aqui. Ele vai te dar uma ideia lógica aqui de... Uma thumbnail muito persuasiva para um vídeo de receita de cookie de avelã. Poderia ser uma imagem de um cookie de avelã assado com um fundo de tons de marrom e laranja. Ela já falou até a cor legal pra poder persuadir as pessoas. O título em destaque que diga receita de cookie de avelã. Delicioso e fácil de fazer. Então, ele já falou até o texto que você deve escrever na thumbnail. Então, você já sabe o que você deve fazer. Você vai ver... Você vem aqui no inteligência artificial, busca de imagens, cookie, avelã, né? Avelã. Não sei se vai dar certo escrever assim. Aí, ó. Já tem a foto aqui. E com essa foto aqui, eu já posso fazer minha thumbnail e colocar as características que ele falou. Então, ele gera título, tá? O título lá, receita de cookie de avelã. Vamos gerar título pra ver o que eu poderia fazer aqui, ó. Receita de cookie de avelã. Tudo inteligência artificial, tá? Tudo voltado pra YouTube, especificamente. Bem legal a ferramenta, olha só. Ele vai gerar pra mim algumas ideias de título para um vídeo que eu fizesse assim, ó. Delícia de cookie de avelã. Hashtag receita fácil e rápida. Ela já usou a hashtag. Usou aquela característica de letras maiúsculas e minúsculas pra poder persuadir melhor. Usou emoji. Usou palavras-chaves legais, né? Fácil e saborosa. Fácil e incrível. As pessoas pesquisam muito por fácil de fazer. Fácil. Então, já é treinado essa inteligência artificial aqui pra ajudar você especificamente no YouTube, tá? Tem um monte de ferramentas aqui, como você pode ver, né? Criar descrição do vídeo. Vai, receita de cookie de avelã. Vou colocar assim, ó. Delicício com cookie de avelã. Vou criar uma descrição de vídeo pra YouTube aqui, ó. Criar descrições otimizadas de vídeo. Ele vai criar pra mim uma descrição que tenha a ver com esse assunto aqui. E vai usar também hashtags importantes do nicho. Vai usar palavras-chaves que as pessoas pesquisam pra você ser mais encontrado pelo YouTube, né? Além do que você já falou no vídeo, que tem muito a ver com o SEO de hoje em dia. Ele também vai te dar aí ideias do que você pode fazer aqui de descrição, tá bom? Como é uma inteligência artificial, ele tem que fazer uma pesquisa, né? Fazer um cálculo aqui pra encontrar que ele vai te entregar aqui, ó. Delicício com cookie de avelã. Se você está procurando por uma sobremesa deliciosa e fácil de preparar, então o cookie de avelã é a escolha certa. Nesta receita você vai aprender, tá vendo? Ele te dá a descrição completa do vídeo do YouTube. Tudo com inteligência artificial. Bem legal pra fazer qualquer tipo de canal aí, né? Otimizar vídeos antigos que você tenha, otimizar vídeos novos. E além dessas ferramentas aqui, a gente tá implantando também um banco de vídeos pra você procurar vídeos. Sei lá, eu quero cookie de avelã. Aí você vai escrever na cookie de avelã, vai aparecer vídeos de cookie de avelã pra você usar na edição do seu vídeo, tá? Pra você ter mais aí recursos. Você pode copiar isso aqui e colar na descrição do vídeo, que é uma descrição perfeita. Ela tem hashtags, tá vendo? Delicice. Tem cookie de avelã, tem receita fácil. Tem tudo aí relacionado a SEO de YouTube. É uma ferramenta bem inteligente que a gente implantou aqui e tá ajudando bastante aí, tá bom? Qual vídeo vai visualizar? Receitas de cookies. Cookies, se você tá sem ideia de vídeo que pode dar certo no YouTube, escreve a receita de cookies e vai te dar algumas ideias de vídeos que podem viralizar dentro desse contexto de receitas de cookies de geral, né? Não, não, avelã. Não escrevi avelã aqui. Então ele vai me dar algumas ideias aqui válidas pra cookies pra mim gravar pro YouTube, tá? Sei lá, tô sem ideia de vídeo, eu posso pegar as ideias lá no gerador de ideias e além do gerador de ideias, eu posso pegar, colocar aqui e vai me dar ideias certeiras aí de vídeos que podem viralizar mais na internet, tá bom? Como eu disse, é uma inteligência artificial. Ele tem que obter as respostas com base no que você escreve aqui pra poder te entregar o resultado final aqui. Então pode levar alguns segundos aí, tá? A gente coloca aqui 300 segundos, mas nem sempre vai dar isso aí não. Caso você esperar muito tempo e não vier a resposta, você escreve outra coisa parecida aqui que ele encontra pra você também, tá bom? Então é bem legal essa ferramenta, vai te ajudar com certeza aí. Vamos ver se ele dá o resultado aqui. Ah, ele começou a me dar as ideias aqui, ó. Receitas pra criar vídeos fáceis, receitas saudáveis, receitas de sobremesa, receitas de vídeo de almoço, receitas de jantar, vídeos de receitas de café. Eu mudei aqui pra receitas pra ele encontrar mais opções aqui. Então ele me deu vários tipos de ideias que eu posso fazer aqui pra viralizar. Outra coisa legal também é isso aqui, ó. Você vir aqui no gerador de prontos de imagens, vou colocar aqui, ó. Cookies de avelã. Vou colocar gerar conteúdo. Ele vai gerar pra mim um código que eu vou poder estar criando imagens. Vou poder estar criando imagens do que eu pedi aqui, que é cookies de avelã, tá bom? Com inteligência artificial. E sim, a gente tem um criador de imagens com inteligência artificial dentro do Gatoconha. Olha só. Inteligência artificial, criar imagens com IA. Eu vou colocar aqui o código que eu peguei lá, eu vou colocar gerar imagens. E a gente, se tiver sem ideia de imagem usar, a gente pode buscar no banco de fotos gratuitas. E aqui tem imagens legais, olha só que da hora. Você vai atualizar a página aqui, ó. Você tem cookie de avelã aqui com isso aí. Se você quisesse colocar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso naquela. Vou colocar aqui, inteligência artificial, minhas buscas IA. Aí eu vou colocar aqui, ó. É, cookies de avelã, prompt, qual vídeo vai viralizar. Aí no qual vídeo vai viralizar, ele me deu várias ideias aqui, né? Gerador de descrição pra YouTube, título thumbnail. Uma thumbnail e tal, fácil de fazer. Você pode vir aqui e colocar isso aqui nas imagens, tá? Criar imagens com IA. Se caso ele me encontrar, você pode usar outras. O gerador de prompt, né? Pra você criar realmente em inglês, tá? Olha só que legal. Ele gerou pra mim algo parecido com uma ideia de thumbnail, ó. Tá vendo? Eu posso colocar de um lado isso aqui, do outro lado a foto do avelã mesmo, tá vendo? Ele não escreve palavras certas pra poder não fazer propaganda, né? Mas, ó lá, colocou aqui coisas relacionadas à comida, ó. Cookies de avelã, tá vendo? Então, você tem aqui ideias legais de thumbnail gerados com inteligência artificial. São imagens que não existem no mundo inteiro, tá bom? Qualquer coisa que você escrever, ele gera a imagem pra você aqui. Tudo isso faz parte da ferramenta Gato Coin, que tá aqui embaixo. Passa lá pra você conhecer. Aqui na tela eu vou deixar mais vídeos sobre YouTube Marketing Digital. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.